A gente vai falando agora sobre cartão de débito, cartão de crédito e PIX. Gente, são muitas as possibilidades aí para realizar uma compra, não é mesmo? Para realizar um pagamento. E nesse cenário, será que a população ainda anda com dinheiro na carteira, o dinheiro vivo? Cartão de débito, cartão de crédito ou PIX, são muitas as maneiras de realizar uma compra. Agora, nesse cenário, será que a população ainda anda com dinheiro vivo na carteira? É menos perigo, não é? Eu só uso cartão. Dificilmente eu ando com dinheiro na carteira. Hoje com o PIX está bem mais fácil de fazer movimentação, pagar conta, qualquer coisa. Nem ando com dinheiro, só o cartão mesmo. É muito raro ter dinheiro. Bem difícil mesmo, mas geralmente PIX, transferência, é muito difícil andar com dinheiro mesmo no bolso. Ninguém mais usa dinheiro, é igual o cheque, acabou. Então, o dinheiro também, no bolso de pessoa, é só para atrair malandas, essas coisinhas todas. Aí o cartão já é mais seguro muito, né? Eu acredito que seja. Se eu gosto mais, assim, mais é dinheiro. E, por exemplo, eu não tenho conhecimento de mexer com o negócio de PIX, essas coisas, é um perigo para mim, para não ser mexer, né? Ah, tem que andar com o dinheiro, né, cara? Porque o PIX aí é complicado. O negócio é o dinheiro mesmo, pagar à vista, né? Mesmo assim, quem continua pagando por serviços e compras com dinheiro ainda é raridade, de acordo com o motorista de aplicativo Anderson Gomes. É raro, porque as pessoas preferem pagar ou no cartão ou no PIX. E muitos do cartão estão migrando para o PIX também. Tanto que eu tenho dificuldade, às vezes, para poder pagar alguma conta em dinheiro. Porque eu não tenho dinheiro, né? Só o PIX ou o cartão. O vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, Omar Alcar, conta que principalmente o cartão de crédito é muito utilizado pelos clientes. Mas a mudança gera custos adicionais para o empreendedor. Quando eu abri a loja e o nível de cartão de crédito era muito baixo, o meu custo em relação ao cartão de crédito era um custo muito baixo. Hoje, quando 95% das minhas vendas é toda em cartão de crédito, o meu custo foi lá para cima. Hoje me custa mais do que um colaborador o que eu pago para o cartão de crédito. Isto porque eu faço parte de uma rede de franquias que conseguiu negociar boas taxas para a gente. Mas, ainda assim, o valor é muito elevado. Com a ascensão do PIX, aqueles clientes que estão topando fazer PIX, então diminui esse custo seu. A gente tem no mercado notícias de que vai ter um PIX, tipo cartão de crédito, que vai funcionar a prazo. A gente tem lido matéria sobre isso. Não sei por quantas andam e se realmente procede. Mas eu já ouvi mais de uma vez que vai ter essa modalidade de PIX. Ah, então isso vai ficar muito bom. Melhor ainda para o comerciante, porque ele reduz o custo do cartão de crédito. O empresário ainda afirma que comerciantes e prestadores de serviço precisam se adaptar às mudanças de pagamento. Porque a tendência é que cada vez mais os pagamentos sejam feitos por meios digitais. Eu vou te dar um exemplo da minha loja. Essa loja foi aberta em 2009. E em 2009, só em torno de 30% do que eu recebi aqui era cartão. O resto era dinheiro e cheque. Cheque hoje é praticamente zero que eu recebo. E dinheiro hoje, em torno de 3%, 4%. 95% do que eu recebo hoje, ou é cartão ou é PIX. Então, eu não quero generalizar para o meu caso, mas eu posso dizer que a grande maioria do comércio passa por isso. E a população, quando questionada, também acredita que o dinheiro em espécies será menos utilizado para pagamentos nos próximos anos. Eu acredito que sim. É o chamado dinheiro de plástico. Vai ficar cada vez mais difícil você contar com o dinheiro dentro da carteira. Com certeza. Eu acho que a tendência é essa. Acho que até o final do ano que vem, mais ou menos, acho que todo mundo já está com PIX, transferência e o dinheiro vivo vai ser raro.